Olá pessoal, aqui é o Fábio do canal Bósão Treinamentos e nesse vídeo sobre segurança digital eu vou falar sobre biometria. Se você alguma vez já teve que usar uma impressão digital, por exemplo, para entrar num edifício ou até para logar no seu notebook, você já usou um sistema de biometria. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a biometria em geral, com seus conceitos básicos, e vou mostrar alguns dos tipos de biometria mais comuns que a gente utiliza hoje em dia, além de outros tipos não tão comuns. Então, vamos lá. Comecemos então por alguns conceitos básicos que são importantes para a gente entender a biometria. Os conceitos de identidade pessoal e gerenciamento de identidade. A identidade pessoal basicamente é o conjunto dos atributos que estão associados a uma pessoa, tanto atributos físicos quanto comportamentais. E o gerenciamento da identidade é o que permite estabelecer a associação entre o indivíduo e a sua identidade pessoal quando isso é necessário. E o gerenciamento de identidade tem um papel crucial em muitas aplicações. Por exemplo, o controle do cruzamento de fronteiras internacionais, a restrição do acesso físico a uma instalação importante, como uma usina nuclear, vamos supor, o controle de acesso lógico a recursos compartilhados e informações em computadores, realização remota de transações financeiras e outros mais. Uma pessoa pode ser reconhecida com base em três métodos básicos. São os métodos do o que ela sabe, o que ela possui extrinsicamente, ou seja, um objeto que ela possui externamente, e o que ela é intrinsecamente, ou seja, as características internas dessa pessoa. E o grande problema que a gente sempre encontra é o problema do roubo de identidade, roubo ou fraude da identidade. Isso ocorre quando alguém se aposta da identidade de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, ou afirma uma identidade falsa, com a tentativa de acessar recursos ou serviços para os quais ela não teria direito teoricamente. Então a ideia do gerenciamento de identidade é justamente evitar esse tipo de problema, de modo que a gente sempre consiga saber se uma pessoa é realmente quem ela diz ser, para que possa acessar então os seus serviços, os seus recursos, ou ter esse acesso negado. Como a gente viu, a gente pode tentar identificar as pessoas pelo que ela sabe, por exemplo, uma senha ou um PIN, um número de identificação, pelo que ela possui extrinsicamente, como por exemplo um cartão ou um token qualquer, ou pelo que ela é. E o que ela é tem a ver com a biometria. Então o que é a biometria? Biometria, ou reconhecimento biométrico, é a ciência que a gente emprega para estabelecer a identidade de uma pessoa, de um indivíduo, com base em suas características físicas e ou comportamentais, de forma total ou pelo menos semi-automatizada. Ou seja, é um sistema de computador que vai estabelecer essa identidade com base em algoritmos, técnicas e dispositivos. E as características biométricas têm uma ligação muito forte, basicamente permanente, entre uma pessoa e sua identidade. Ou seja, é quase impossível, ou basicamente impossível, você forjar a identidade de uma pessoa com base em características biométricas. E assim a gente constrói os sistemas biométricos. Um sistema de biometria é basicamente um sistema de reconhecimento ou de comparação de padrões, que vai ter quatro blocos básicos de construção. Um sensor, um extrator de características, banco de dados para guardar essas informações, e um sistema de comparação ou de correspondência, o sistema comparador. O sistema biométrico vai medir uma ou mais características físicas ou comportamentais, como, por exemplo, impressão digital, formato do rosto, íris, retina, voz, assinatura e outras, de um indivíduo para determinar ou verificar a sua identidade. E essas características, elas recebem os nomes de traços, traços biométricos, ou ainda indicadores, identificadores ou modalidades. Aqui eu vou usar mais os termos característica e traço biométrico. Então, no sistema biométrico, o sensor é uma interface de usuário, um dispositivo físico, que vai fazer uma medição, medir ou registrar dados biométricos brutos do usuário. Por exemplo, o sensorzinho onde você põe o seu dedo quando faz uma leitura de impressão digital. Já o extrator de características é um módulo que faz uma espécie de pré-processamento nos dados que foram lidos a partir do sensor. Algumas das funções desse extrator incluem a avaliação da qualidade da leitura realizada, a segmentação e melhoria. Então, ele avalia a qualidade da leitura e, se ela não for satisfatória, uma nova leitura deverá ser realizada. A segmentação é a separação entre dados e ruídos que são captados do ambiente. Ruídos são dados indesejados. E melhoria inclui a equalização da informação, suavização, por exemplo, no caso de imagens, maior redução de ruído e assim por diante. Deixando os dados preparados para serem armazenados no banco de dados, que é um repositório das informações biométricas mais a identidade da pessoa para saber de quem é aquela informação biométrica, ou então para serem usados num comparador, que é um módulo que compara as amostras biométricas com os dados que já estão armazenados no banco para validar ou recusar a identidade. Por exemplo, quando você vai passar numa catraca e coloca o seu dedo ali para fazer a leitura biométrica. Então, o dado lido na hora é comparado com o que já está armazenado num banco de dados para verificar se realmente é você que está passando por ali. Como todo sistema informatizado, podem ocorrer erros em sistemas biométricos, porque a ciência da biometria é baseada em duas premissas fundamentais, a singularidade e a permanência. Singularidade significa que duas pessoas no mundo podem ser diferenciadas com base num identificador biométrico qualquer, ou seja, elas não têm características repetidas. Já um traço biométrico é considerado permanente se ele não muda ao longo do tempo na vida da pessoa. Então, por exemplo, a sua impressão digital não deveria mudar ao longo da sua vida, senão você não consegue mais usar a sua impressão digital para fazer, por exemplo, um login no seu próprio notebook ou passar na catraca do prédio onde você vive. No geral, essas duas premissas não são sempre válidas em sistemas biométricos reais, mas a gente consegue se aproximar muito dessa validade. Já no sistema baseado em senhas, por exemplo, é feita uma correspondência entre strings alfanuméricas para validar a identidade do usuário. Isso ocasiona muito mais erros do que as leituras de sistemas biométricos. Os sistemas de biometrizes garantem ou decidem a identidade de uma pessoa se baseando numa correspondência aproximada entre o modelo que está armazenado e a amostra retirada no momento, com a força da correspondência, que a gente chama de grau de similaridade, sendo representada por uma espécie de pontuação. Então, a chance de ocorrer em erros nos sistemas biométricos, elas existem, mas são muito menores do que em outros tipos de sistemas de autenticação, como o uso de senhas ou tokens. E algumas das características biométricas mais comuns são essas que vocês veem nessa lista. Persão digital, íris, rosto, geometria da mão e assim por diante. A partir de agora, eu vou mostrar uma breve introdução a cada uma dessas características biométricas, que não são todas, são só as mais comuns. Quando a gente fala em biometria, a primeira coisa que vem à cabeça, no geral, mais comumente, são as impressões digitais. Então, uma impressão digital é um padrão de cristas e sulcos que tem aí na superfície dos seus dedos. E a formação das impressões digitais é determinada durante os primeiros sete meses do seu desenvolvimento, quando feto. Então, antes de você nascer, você já tem impressão digital. As impressões digitais têm sido usadas há muito tempo em aplicações de ciência forense, para a identificação de indivíduos, bem antes, inclusive, do advento da ciência da computação. Tecnicamente, a gente chama isso aqui de datilograma. E essas cristas são as cristas papilares, ou simplesmente papilas, que é de onde vem o termo técnico papiloscopia, que é a área do conhecimento que estuda as impressões digitais. E, um dado interessante, as impressões digitais são diferentes até mesmo em gêmeos idênticos, univitelinos. Então, elas têm a característica básica biométrica da singularidade ou unicidade. Um outro tipo de impressão que a gente pode usar é a impressão da palma da mão. As palmas das nossas mãos também têm os padrões de cristas e sulcos, ou cumes e vales, como as impressões digitais têm. Só que a área da palma da mão é muito maior do que a área de um dedo. Então, a gente pode ter uma distinção melhorada quando a gente faz a leitura de uma palma da mão. Porém, os sistemas físicos para a leitura de palma da mão costumam ter um custo bem mais elevado do que um de impressão digital. Então, nem sempre você vai encontrar isso em aplicações comuns. Também dá para explorar os padrões das veias nas palmas das mãos. E aí é um outro sistema, na verdade, um outro sistema de biometria. E esse sistema de padrão de veias é diferente em todas as pessoas. De novo, mesmo em gêmeos idênticos. Um sistema ainda mais preciso de biometria é o sistema de leitura da íris. Íris é a região do seu olho que é colorida, que fica em volta da sua pupila, aquela bolinha preta que tem dentro do seu olho. Fica entre, então, a pupila e a esclera, que é o branco dos olhos. A íris tem uma textura visual que é formada também durante o desenvolvimento fetal. Ela se estabiliza durante os primeiros anos de vidro, os dois primeiros anos. A cor pode mudar ao longo dos anos, mas a textura da íris não. E ela é altamente complexa, sendo, então, utilizada para reconhecimento biométrico. Mais de 200 pontos são analisados por um leitor de íris, como esse que você vê do lado direito aí da tela. E olha que interessante, mesmo que você use óculos ou lentes de contato, isso não altera as características da íris. Então, é um sistema biométrico de alta precisão e impossível de você falsificar. E ainda falando em olhos, nós também podemos utilizar leituras de retina como agente biométrico. No caso, as veias da retina, a vasculatura da retina, que é rica em estruturas e, aparentemente, é distinta para cada indivíduo. E olha só que interessante, para cada olho também. São diferentes de um olho para outro. Alguns pesquisadores dizem que é o tipo de biometria mais seguro de todos, porque é virtualmente impossível alterar ou tentar replicar o padrão de veias na retina de uma pessoa. Ou seja, é impossível forojar uma retina humana. Veja que interessante, a retina de uma pessoa morta se degrada tão rapidamente que não é possível nem usar essa retina para tentar enganar um scanner, por exemplo, como esse que você vê do lado direito da tela. A taxa de erro de um scanner de retina é de cerca de um erro em 10 milhões de leituras. Já, por exemplo, um leitor de impressão digital tem uma taxa de erro que pode chegar a uma em 500 leituras, o que é bem alta, na verdade, se comparado com esses outros sistemas. Então, a leitura de retina é o método mais apropriado para ambientes que precisem de segurança máxima, como instalações militares do governo ou instalações financeiras. Só que tem um problema. Por exemplo, a leitura de retina pode acabar revelando condições médicas, como, por exemplo, hipertensão e outros tipos de doenças, o que nem sempre é adequado por questões de privacidade. Então, nem sempre a gente vai poder utilizar a leitura de retina. Mas, de qualquer forma, é uma das formas mais seguras de biometria que existem, apesar do custo um pouco mais elevado. Muito comum hoje em dia também é o reconhecimento facial, que utiliza os padrões do rosto. Um método não intrusivo, no qual os atributos faciais são lidos por um leitor de biometria facial, analisados por um software e utilizados para identificar se a pessoa é quem ela diz ser. Ou, ainda, para identificar uma pessoa mesmo que ela não saiba que está sendo identificada naquele momento. E o reconhecimento facial comumente utiliza recursos de inteligência artificial, permitindo assim que você, por exemplo, reconheça uma pessoa que esteja andando na rua. Basta para isso eu ter uma câmera especializada apontada para uma determinada direção, onde você faz a leitura dos rostos das pessoas que passam e identifica imediatamente quem é aquela pessoa. Essa é uma área que está bastante avançada e com muitas pesquisas sendo realizadas e dispositivos, sistemas sendo desenvolvidos. Uma outra forma de biometria interessante é a geometria da mão. Em vez de a gente analisar os padrões na sua pele, na palma, na mão, nos dedos ou às veias, você mede a geometria, o formato da mão. Então, esse é um sistema que é baseado em diversas medidas que são tiradas da mão de uma pessoa, formato, tamanho da palma, comprimento dos dedos, etc. E que pode ser utilizado também como identificação de um indivíduo, não sendo muito distintiva. Então, no geral, a gente não usa a geometria da mão para sistemas que precisem identificar uma pessoa em uma população muito grande, porque em algum momento pode ocorrer de duas pessoas terem as mãos com uma geometria muito próxima a ponto de enganar o scanner. Mas para uma população pequena, por exemplo, um escritório ou um grupo pequeno de pessoas, a geometria da mão deve funcionar legal. E veja que interessante, também é possível identificar uma pessoa, um indivíduo, pelo modo de andar. Esse é um traço biométrico interessante. Então, cada pessoa se movimenta e se desloca andando, mexendo os braços e o corpo de uma forma distinta. E esse traço pode ser usado para reconhecer uma pessoa à distância, inclusive. Basta você ter uma câmera de vídeo que capture as imagens da pessoa andando, alimentar um software de biometria com essas imagens e fazer a análise adequada. Assim como o reconhecimento facial também é muito útil em cenários de vigilância, onde a identidade da pessoa pode ser estabelecida sem que ele saiba, de forma secreta. Por quê? Porque é uma medição que é feita à distância. Então, a pessoa é identificada mesmo sem saber que está sendo identificada. Mas, no geral, também não tem uma precisão muito absurda, como, por exemplo, uma leitura de íris ou retina. A voz é um traço biométrico também utilizado há muito tempo, que, na verdade, é uma combinação de características físicas e comportamentais. Característica física, quando a gente se refere à voz, elas não variam de uma pessoa para outra. Elas dependem das cordas vocais, do formato da boca, do nariz. Porém, os aspectos comportamentais podem mudar. Por exemplo, a idade da pessoa. Conforme a idade avança, a voz de uma pessoa pode mudar. Condição de saúde. Quando você está gripado, a sua voz, com certeza, é diferente. Estado emocional e assim por diante. Então, a voz também não é apropriada para identificação em grande escala, mas é apropriada para identificação em pequena escala. E você pode utilizar, por exemplo, em ambiente doméstico, para ativar dispositivos com a sua voz, que consegue diferenciar a sua voz da voz de uma outra pessoa que viva aí na sua casa, junto com você. Ou num pequeno escritório, por exemplo. Uma outra forma de identificação biométrica muito antiga é a assinatura. Cada pessoa assina seu nome de uma forma bem distintiva. O problema da assinatura é que ela requer um contato físico com o instrumento de escrita e requer que o usuário tenha um esforço de escrever. Então, nem sempre é algo muito adequado em termos de biometria. Mas ela é aceita em transações legais do governo, comerciais, com forma de autenticação. Porém, a assinatura também pode mudar ao longo do tempo, assim como a voz, e também pode ser influenciada pelos estados físicos e emocionais do assinante. Geralmente, a gente costuma assinar um pouco diferente cada vez que a gente assina. Por isso, falsificadores são capazes de forjar assinaturas, enganando sistemas de verificação. Então, a assinatura não é necessariamente um dos melhores sistemas de biometria, mas é uma alternativa relativamente barata e bastante conhecida às pessoas. Agora, uma outra alternativa biométrica de alta precisão é a análise de DNA do ácido desoxirribonucléico, que é a molécula que tem a informação genética necessária para o desenvolvimento e funcionamento das pessoas, dos animais, das plantas e de todos os organismos vivos. É um código genético único para cada indivíduo, mesmo em gêmeos idênticos, existem diferenças pequenas entre seus DNAs. No geral, o DNA é mais usado em aplicação forense, para identificar, por exemplo, o suspeito de um crime ou a vítima de um crime, ou ainda verificar a existência de laços familiares, é o famoso teste de paternidade. O DNA tem alguns problemas, está sempre suscetível à contaminação, porque é uma molécula biológica, necessita de métodos químicos para análise, então não é algo que você faz instantaneamente, e ele também pode revelar informações privadas, como, por exemplo, moléstias, problemas de saúde que o indivíduo tenha. A chance de dois indivíduos compartilharem o mesmo DNA é menor que uma em 100 bilhões. Então o DNA é altamente seletivo, porém tem esses probleminhas que eu acabei de citar. Outros tipos de traços biométricos que existem são o termograma, infravermelho das veias, você pode ver o padrão de veias do braço, o odor, dá para identificar as pessoas pelo cheiro característico de cada uma delas, formato das orelhas e outros que não são tão conhecidos ou utilizados, pelo menos não hoje em dia. E a gente pode conseguir uma precisão ainda maior em termos de sistemas biométricos, utilizando técnicas de multibiometria, ou seja, criando sistemas multibiométricos ou multimodais, que basicamente são a combinação de mais de uma forma de identificação biométrica, simultaneamente, para obter um sistema de identificação super ultra seguro. Por exemplo, você pode ler a impressão digital de uma pessoa e ao mesmo tempo ler a íris dela. Fica virtualmente impossível que isso esteja falsificado, falsificar a impressão digital, e aí eles ao mesmo tempo, ou que ocorram erros em ambas as leituras simultaneamente. Então, multibiometria é uma forma de melhorar a precisão do sistema biométrico. E quais são as principais aplicações dos sistemas de biometria hoje em dia? Bom, elas são aplicadas basicamente em três grandes categorias. Aplicações forense, governamentais e comerciais. Em termos de aplicação forense, ou seja, ciência forense, a biometria é usada para a identificação de cadáveres, investigação criminal, testes de paternidade que a gente já citou, localização de pessoas desaparecidas e outras. Para governos, por exemplo, a emissão de documentos que identificam os cidadãos. Para distribuição de benefícios também, para não distribuir benefícios para quem não tem direito. Controle de fronteiras por meio de passaportes, por exemplo, passaportes eletrônicos. Aplicações militares, evidentemente, usam muito sistemas de biometria. E as aplicações comerciais que estão bem próximas de nós são controle de acesso a uma empresa, a um edifício, uso de caixas eletrônicos, que pode ser com palma da mão, pode ser com impressões digitais, sistemas de e-commerce e e-banking, ou seja, tudo que você acessa pela internet, pode utilizar de alguma forma a biometria, login no sistema de computador, como já citei, por exemplo, alguns notebooks possuem um leitor de digitais e muitos smartphones também funcionam dessa forma. E uma coisa que tem que ficar bem clara é que a biometria não é algo que resolve todos os problemas de segurança de uma empresa, não é uma bala de prata. Um sistema de segurança, na verdade, é muito mais complexo do que simplesmente a biometria empregada. Então, a biometria é um componente numa solução geral de segurança. No caso, a biometria cuida apenas do aspecto da autenticação. Outras tecnologias devem ser empregadas em sistemas de segurança para garantir uma segurança adequada, como o uso de criptografia nas comunicações, o uso de assinaturas digitais, etc. Assim, a gente pode considerar um sistema de biometria como, na verdade, um subsistema dentro de um sistema de informação de segurança completo. Tem que ficar sempre bem claro isso na sua mente. Resumindo, o uso da biometria tem um monte de vantagens quando a gente compara com os sistemas de autenticação de SEM e tokens, como, por exemplo, desencoraja a fraude, porque é muito difícil fraudar, e aumenta, assim, o nível de segurança. Permite detectar a duplicação de identidades com facilidade. Não dá para transferir, esquecer ou perder. Você pode esquecer uma senha ou perder uma chave, mas você não esquece as suas impressões digitais. E também não é possível copiar traços biométricos, pelo menos não com muita facilidade. Elimina as alegações de repúdio, que significa a pessoa disse que não era ela que estava naquele momento, ou que não foi ela que fez o login no computador ou fez a transação bancária. Isso a gente chama de repúdio. Não tem como quando se trata de biometria. Se algo ocorreu e está discriminado que foi você que fez, é porque foi você que fez. Assim, os sistemas de reconhecimento biométrico são uma ferramenta altamente poderosa e muito necessária para o gerenciamento de identidades hoje em dia. Porque o reconhecimento confiável dos indivíduos é a parte integral do funcionamento adequado da nossa sociedade. Então, hoje a gente aceita amplamente que o reconhecimento com usando técnicas convencionais, como as senhas, os pins, etc., não são suficientemente confiáveis para reconhecer o indivíduo em muitas aplicações. São vulneráveis a roubos, falsificações e outros problemas. Tá aí, gente, a minha bibliografia recomendada. Introduction to Biometrics e Handbook of Multibiometrics. Ambos da editora Springer. Dois livros excelentes sobre o assunto que eu recomendo para vocês que queiram se aprofundar nesse assunto da biometria. Então é isso, gente. Neste vídeo sobre segurança digital, eu apresentei os conceitos de biometria, tipos de técnicas biométricas, e falei um pouquinho sobre a comparação entre biometria e técnicas convencionais de autenticação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.